A pauta tem 32 itens. O primeiro deles é o projeto de autoria da senadora Marta Suplicy, que legaliza a união estável entre pessoas do mesmo sexo. O projeto já foi aprovado aqui na Comissão de Constituição e Justiça, mas como foi modificado pelo relator, senador Roberto Requião, tem que ser submetido a turno suplementar de votação. Se aprovada a proposta, poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados, caso não haja recurso de nove senadores com o objetivo de levar a discussão ao plenário. Outro projeto que pode ser votado é de autoria do senador Aécio Neves. Ele dobra a pena para quem envolver menores na prática de crimes. O relator, senador José Pimentel, estabeleceu também no texto que os menores que praticarem crimes hediondos poderão ser internados por até oito anos, desde que a pena seja cumprida, em estabelecimento específico ou em ala especial das unidades de internação regulares. Portanto, é uma modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece internação máxima de três anos.